E aí, Gomid, voltando a conversar com você, esses dados trazidos pelo UOL revelam um problema de comunicação entre campanha e eleitorado, me parece. E aí eu queria saber de você, quem você acha que tem maior responsabilidade nesse erro? O PSOL ou o próprio PT? É, que os 50 do PSOL em São Paulo ainda não tem, claro, a mesma força de um 13 do PT. Em que pese Guilherme Boulos tenha disputado também a eleição para a prefeitura em 2020, recebeu 17%. Também é preciso lembrar que em muitos debates o candidato Pablo Marçal fazia uma sacanagem, vamos dizer assim. Se você não está contente, volta no 13 do Boulos. Algumas vezes algumas pessoas podem seguir nessa tendência de votar no 13 do Boulos. Isso também deve ter algum ponto percentual de influência nessa situação aí. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.